Para negar a Ti mesmo, na Tua presença Senhor Na Tua presença a gente tem que aprender a ter paciência Na verdade Aprender a amar na Tua presença Na Tua presença aprender a perdoar Na Tua presença a gente aprende que o Senhor suportou a nossa carga Os nossos fatos, os nossos pesos Para a gente também aprender a suportar o peso do nosso irmão Na Tua presença a gente aprende a perdoar Na Tua presença a gente aprende a amar Na Tua presença Senhor O casamento passa de um ano, vai por uma década Passa 20 anos, passa 30 Na Tua presença acontece a bunda de ouro do Pai